Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Marinho e estamos começando mais um vídeo de FIFA aqui na nossa carreira aqui no canal. Mais uma vez, mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como eu estou falando para vocês desde o segundo episódio, a gente a partir do próximo jogo já vai começar a fazer as coordenações, a sondar alguns atletas, algumas naulas de coordenações para o Glorioso, mas nesse episódio ainda é só o jogo, já que estamos na pré-temporada, beleza? Mas vamos lá, já assiste aí, se inscreve no canal se você conheceu por esse vídeo e dá o like aí para compartilhar, ajudar a gente no feedback desse vídeo, beleza? E se você não assistiu nem o primeiro nem o segundo episódio, volta aí no canal, os dois últimos vídeos e vai lá assistir os episódios, fechou? Vamos lá para o vídeo e tamo junto! Sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Rádio FDMC! Vai começar mais um jogo, mais uma partida do Glorioso! O Botafogo segue firme na sua pré-temporada no terceiro jogo! Vai começar já já, vai começar já já, Botafogo no jogo passado que perdeu para o Rio Negro Águilas, fora de casa por 1x0, um gol tomado aos 90, num jogo onde o Botafogo dominou, pressionou, tentou, mas não saiu com a vitória e também já venceu, venceu a primeira, venceu bem, venceu a primeira por 4x1 e mandou para o A, um adversário na época, no jogo! E hoje temos aqui mais um jogo do Fogão, hoje podemos ver aí que o Fogão está meio abalado, mas ao mesmo tempo segue ali o terceiro da tabela e é uma situação complicada, já que está basicamente aí no último jogo, é tudo nada para o Fogão, se o Fogão vencer vai para as semifinais da pré-temporada, se o Fogão não vencer não irá para as semifinais. Mas agora vamos lá, dar uma olhada aí como é que está a situação no Olioso e acho que agora podemos começar essa partida aí para esse jogo, beleza? O Fogão entra em campo hoje para enfrentar o líder do grupo, o Whitecaps FC. E o Fogão vem a campo com... Está escalado tão glorioso aí para mais uma partida, o último jogo da fase de grupos da pré-temporada. Se vencer é semifinal, se perder está fora. Vamos lá, vamos iniciar essa partida aqui, o Fogão vem com tudo, vem com tudo, vem com toda a equipe gloriosa. Mais uma vez para tentar a vitória, o Fogão tem recheado tanto o seu time lá quanto o seu banco de reservas. É um time bom, um time que briga firme pelo título dessa pré-temporada. E para começar aqui esse jogo, vai começar já já você aí que está nos acompanhando. Vamos lá, vamos juntos a essa, vamos mais uma transmissão aqui da Rádio Fim da MC. Vamos ver aí como é que vai sair o Fogão. Será que hoje o Fogão vai sacar a vitória? Como será que vai ser o desempenho do Glorioso? Vai começar a bola, já está no meio de campo. Bota fogo no Whitecaps FC. É na casa do Fogão, é no estádio Milton Santos. Com a força da sua gigantesca torcida, vai rolar o jogo, vai rolar agora, pode ser agora, vai começar a partida. A bola vai iniciar com o Fogão, com o Fogão no meio de campo. Todo mundo já ali, reunido, esperando uma pinta do árbitro. Vai rolar a bola, o Milton Santos vai rolar a bola. Começa o jogo. Começa, bota fogo o Whitecaps. E vem o Fogão com o Federico de Barranelli, trocando a bola, tudo com o Caio Alexandre. Bruno Nazário, viu o jogo para o Luiz Henrique. Luiz Henrique domina pela realidade, ele vai para cima, tá? A perna da lada passa por um, linda no lado do Luiz Henrique. O Amelio Noso vai Luiz Henrique para tentar, levantou, levantou, levantou. O gol do glorioso. Ele, 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 o Maú. O Fogão de novo, fazendo gol, o Nampago. O Fogão vem com tudo. Uma linda cabeçada, que jogada pelo Luiz Henrique. Que posicionamento. E que cabeceiro, Pedro Raul. O Fogão chega. O Fogão vem com tudo nesse início de jogo. É um jogo importante, é um jogo em casa. O Fogão não tem pena. O Fogão ensaca, o Fogão não tem pena mesmo. O Fogão não tem pena. O Fogão não tem pena. O Whitecaps está logo depois dos 5 minutos de jogo. 1 para o Botafogo. 1 para o Whitecaps. Que gol, Rafa. Que jogo emocionante e decisivo até o momento. O jogo está muito emocionante. Que início de jogo doido. Início de jogo totalmente inesperado. Mas é um bom jogo. E tem uma expectativa muito grande pela frente. Tá aí todos os comentários do Mauro Vem a porta, tá aí deixando de longe E defendeu o goleiro do Whitecaps O jogo não para O jogo é laicar O jogo é de dois times muito fortes A bola volta para o Guilherme Santos Luiz Henrique Luiz Henrique dá um lençol Que lindo, joga muito Cria no jogão A bola foi decorrendo ainda com a equipe do Whitecaps Chegando o Cavalini Pra fora Na rede do lado e fora Assustando toda a torcida Gloriosa Segue 1x1, que jogo Na rede com o Guilherme Santos Guilherme Santos jogando Luiz Henrique O abrigador do Luiz Henrique bota na frente Toca na frente com o Pedro Raul Que troca de fase bonita Defendeu o goleiro do Whitecaps Que defesa do goleiro Mais o Batafogo Tem a posse com o Fernando Luiz Henrique tenta Pedala Chegando ali Pelo amor de Deus Luiz Henrique O que foi isso meu amigo? Vamos em pé no reflito Porque isso não existe Olha a decepção do técnico Alvinegro O absurdo O que foi isso? E olha o contra-ataque Lê quebrou o Esquep Botou na frente O Carlinhos pegou Vai tentar ser com a cara Ele faz o fechamento Fecha a marcação Na hora do chute Atrapado Para a sorte do Glorioso O Guilherme Santos sai jogando Dá um bico para frente Que bola Que bola para o Luiz Fernando Luiz Fernando bota na frente Tenta jogar Bola para cima Domina ela Corta para dentro Vai batendo aí Luiz Fernando Gol Gol Do Glorioso É dele É dele Luiz É do Gol Para redimir o cruzamento Lindo Para redimir a tristeza Que foi aquele cruzamento É gol dele É um golaço De Luiz Fernando Passou Cortou E bateu No ângulo Agora ela bota Fogo Dois Whitecap Um Vai para cima Deles Fogo Caiu o Alexandre De bola Ataca a bola Com o Kaysuk Ronda O habilidoso Já parei Glorioso O principal jogador Da equipe Gloriosa Guilherme Santos Subiu no Raul Com o Raul Pau Vai segurando o jogo Ali Dando que é o Alexandre Caio Dezé a bola Vai tentar Segura Vai segurando o jogo Alexandre de Águia Só que perde A bola Bobeou Segura Mas perdeu A bola Volta o jogo Com a equipe Do Whitecaps Onço 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 Reperta E a bola Para o Lula Nazário Reperta O jogo O fogão Vai pro ataca Que bola Que bola Para o Luiz Henrique O amigo Do Luiz Henrique Botou na frente A outra De fundo Cruzou E agora Tinha A Zara Aqui Do Whitecaps E volta E volta Para o Luiz Henrique Que beleza Para o Pai Do Pivô Pela bola Para o Luiz Henrique Luiz Henrique Deu o corte Vai cruzar agora Certinho nele De bicicleta Para fora Mandou uma bike Venenosa O Bruno Nazário Quase que sai Um golaço E fim De primeiro tempo Termina o primeiro tempo Emocionante O jogo Não parou Neste primeiro tempo Fique agora Com o primeiro tempo Na voz marcante Deo Batista Boa tarde Boa tarde Boa tarde A todos Estou aqui Para falar Um pouquinho Sobre o primeiro tempo Os melhores momentos De Botafogo E o Whitecaps O levantamento Do Luiz Henrique Pedro Raul Fez o gol 1 a 0 Botafogo Valeu Gustavo Vai começar Rola Bola Bola Para o primeiro tempo De Botafogo O Whitecaps Aqui no estádio Newton Santos 3 a 1 3 a 1 Para o meu fogão Para o glorioso Que é o nosso grande amor E vem o fogão Com o Honda Que troca de passe Bonita Honda Daí Honda Daí Honda Defendeu o goleiro Que batida Que chute De Kaysuk Honda Bateu Colocadinho E o goleiro Ali Foi buscar E é esse canteio Glorioso Com o Honda Honda Levantou Tentou Vencegado Pelo A bola volta A bola fula Com o Honda De novo Ele está com a bola Que coisa foi Para o Nazário Olha a bola Rolada Para o Marcelo Belevenuto O Porto Fazendo A bola de fora Mas não tem Muita habilidade Para chutar E acabou sendo fraca A bola recuperada Que bola Que recuperação De bola Do Luiz Henrique Bateu Bateu Para fora O jogo Não para O fogão E saca O fogão Aperta E não perdoa Gustavo Fala tu Substituição Na equipe Do Glorioso Sai Pedro Raul E entra Mateus Bab O nome do Raul Vidego Tem tudo Para dar acesso No fogão Está aí Também Entrou Mas quem Sai Guilherme Santos E entra Danilo Marcelos Outro lateral Que vem Para tentar O recurso Melhor Que é o chute De fora Está aí Todas as informações Que você recebe Aqui no Fraga FNC O fogão Tenta renovar Botar os seus Novos Garotos Seus novos Jogadores Para testar Como é que está Vencendo Com 3 a 1 Entra aí Com ele Danilo Bateu Fora da área Bateu O barco Com o grande Entra o avante No lugar Do Raul O artereiro Saiu Deu O fogão Com ele Danilo Bacelas Acabou De entrar Cortou Para dentro Vai tentar Daí Forçou O chute Ficou fraco Fácil Para a defesa De Crepeau Que é o O wide Que é Coroa Recupera a bola Para o Luiz Henrique Luiz Henrique No Honda O Honda Toca no Bruno Nazário Daí Nazário Daí Nazário Defendeu O moleiro Do wide Que é A bola Volta Ali Contra Do Do Ronda Ronda Bota Na frente Pode ser Agora Deu Passe Para o Luiz Fernando Gol Gol Mas não Vale Não Vale Não Vale Não Na Hora Do Passe O Bandeirinha Marcou Impedimento De Quem De Luiz Fernando Mas Seja Uma Pintura Seria O Olaço De Cobertura Pena Que o Bandeirinha Estava Atento Segue 3 A O Fogão É Impressionante Como Botafogo Joga Como Chega Fácil Os Jogadores Alvinegos No Gol Do White Caps Que Partida Glorioso Marcelo Beleiro Que Recupera Glorioso Bruno Nazário Bruno Nazário Vai Tentando Criar Jogada Ele Toca No meio Com Caio Alexandre Toca De Primeira Mateus Babi Mateus Babi Luiz Henrique Luiz Henrique Gordou Para dentro Jogador Batida Ficou Lanta Marcação A bola Sobra O Danilo Danilo Bacelas Vai Riscar Daí Marcelo Que Defesa Uma Bomba De Danilo Barcelas De Fora Da Área Quase Surpreende O goleiro Do White Cabs Olha De novo Isso Chutaço Que Defesa Esticou O braço Pegou Tá Aí Caio Alexandre Fulizamento Pode ser Agora Levantou Caio Alexandre Na área Agora Tira A bola Sobra Para o Luiz Fezando Primeira Bateu Bateu Mal Mas Afasta A bola Sobra Com Bruno Lazaro Faz O domínio Pregue O jogo Tenta Botar Na frente Passa Na marcação Linda Passagem Agora Tenta Aí Perda A bola Recupera Fogando Fernando Caio Alexandre Caio Não Matheus Que lindo Que drible Do Bab GOOOOOOOL Laço De Matheus Bab Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que feio Matheus Bab Que lençol Que golaço Que beleza De golo De Matheus Bab Que lindo Que lindo Pra ficar No jogo Mais um Glorioso Um lençol Seguido De uma Porradona Forte no ângulo Que golaço O fogão Abra a vantagem E bota a classificação Muito perto Da segunda Final Que time Glorioso Tem Mais um Luiz Fernando De novo Luiz Fernando Tenta jogar De vidó A bola Recupera Bruno Nazário Bruno Nazário Tocou No Luiz Fernando E agora Mais um Pegou Pegou O goleiro Do Whitecap Saiu jogando Olha o contra-ataque Do fogão Com o Matheus Bab Matheus Bab Mas o jogo é bom Levantou a bola Passou de um Matheus Bab Botou na frente Que lindo Que jogada do Bab Lançou para o Luiz Henrique Lindo a bola Mateu fraco Fácil Para a defesa Mas como joga Matheus Bab Joga demais O novo jogador Ovo negro Que veio do Macaé Olha o lençol do Ronda Que passe É uma pontua Esse jogo Com o Danilo Barcelos Vai riscar Daí Barcelos Para fora Quase gol Do Barcelos Quase gol Vai terminar O jogo Do Bela Bola Olha o Luiz Fernando Recebeu Um passe lindo Luiz Fernando Botou na frente Para matar o jogo Para fazer o quinto Tocou no Bab Botou para trás Lindo a bola Tirou na marcação Cortou Opa Penalidade Massiva Para o Gorioso No último lance Matheus Bab Recebeu Sozinho Foi brincar E na hora De chutar Foi travado Foi pênalti Vai Ronda Partiu Ronda Para cobrança Botou Quem vai é Bab Foi para o lugar De Ronda Pediu Chamou Responsa Matheus Bab O estreante Alvinegro Para tentar fazer O seu segundo gol Na estreia Matheus Bab Doando Que lindo Que lindo Gol É dele Matheus Bab Matheus Bab Faz o quinto Um fogão Humilha Humilha O Whitecaps Colasso Embatida Com categoria De Matheus Bab Vai terminar Vai terminar O jogo 5 a 1 Fogão Que humilhação Cabo Final Final de jogo Uma estreia monumental De Matheus Bab O fogão Vence Está na semifinal Da pré-temporada Tá aí Matheus Bab Que jogo Que jogaço Que golaço Que time Esse é o fogão Que eu conheço E agora Beleza Mais um jogo É a semifinal É neste domingo Então fique ligado Aqui no canal Domingo Bota fogo E não sei quem Não tem ainda O adversário Mas tirar o jogo Do Deus Na semifinal Fiquem ligados Até a próxima E valeu